Música Bom, eu só tô te dizendo isso porque se pai eu perceber dessas tuas vontades, nem empregado dele você vai ser mulher. Que isso? Tá ficando maluco? E se abre essa sua boca, pra falar besteira tem mais. Você é um animal, eu sou sim. Com quem não tem respeito ainda sou pior do que isso. Sai de perto de mim, seu animal, seu ovo. Se eu fosse você, eu não ia querer ver o dia em que o Damião tivesse que escolher entre eu e você. Mas eu lhe mato, Paquena! Eu tenho que deixar o que você tem, amor. De manhã pra quem é tabaroa! Caralho! Que a palavra! Caralho! Caralho! Calgada! Sai da... Escuta aqui, ô seu trouxa. Não vai falar nada sobre o moleque que morou. Não vai não, senão o quê? Não vai falar nada, senão o quê? Esse pai rejeitou essa criança que ele fez com você, ou que você tá doido pra se livrar desse bebê de Sandra pra correr atrás de Mariana? Diga lá que eu rejeitado agora. Só depois que ele engoliu tudo o que ele me disse. Ai, como é que foi? Pera, pera... O que é que ele faz? Me leva embora, por favor. Isso. Vamos pro hospital agora. Vem. Mas quem sou eu pra falar em nome de Deus? Qual a minha importância, ou de qualquer outra pessoa, pra determinar onde Deus pode estar o quê? Ei! A há a... Já falei que não sou teu parceiro. Não, meu parceiro não é o parceiro de ninguém, porque estão tremendo... Para, por isso, gente. Para, ajuda aqui. Para aqui! Obrigado.